Amor, pente a Deus, que eu penso vós, almas santas, e o nosso amor não acaba, olé, menino, olé, já que as invejas são tantas. Tenho barco, tenho regos, tenho navios do mar, tenho amor tão cantil, olé, menino, olé, não me deixam namorar, não me deixam namorar, não me deixam comparecer, se eu com ela não cansar, olé, menino, olé, contra não há de ser. Já corri o mar à rota, com uma cadeia acesa, tenho maras sem furo, olé, menino, olé, nem no teu peito firmeza. Tenho barco, tenho regos, tenho navios do mar, tenho amor tão cantil, olé, menino, olé, não me deixam namorar, não me deixam namorar, não me deixam comparecer, se eu com ela não cansar, olé, menino, olé, contra não há de ser. Aplausos 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 Aplausos